Estamos aqui falando novamente ao vivo da Expo Arquicom 2015 e eu vou conversar agora com o César, aqui da Panorama Home Center, uma antiga já parceira da Expo Arquicom. César, o que a Panorama trouxe de novidades para essa feira? Boa noite. Boa noite. Hoje o que a Panorama tentou focar e trazer aqui para a feira é, como eu posso explicar, pequenas atitudes que mudam o mundo. Por exemplo, um aquecedor solar, que você vai estar trocando a forma de aquecer a sua água, você vai estar utilizando a energia limpa, a energia sustentável, pressurizadores. A questão de torneira, que fica com gotejamento, torneira que fica vazando. Tem várias formas que você pode estar adquirindo na nossa loja para essa torneira não pingar mais, para essa torneira misturar junto com a água, um oxigênio, para que a água saia de forma melhor e economize. Desde a descarga do seu vaso sanitário, que você pode estar trocando a descarga simples para uma descarga de 3,6 dual flush, que você vai estar evitando o uso de água que você não deveria estar utilizando. Por exemplo, nem para tudo você precisa estar utilizando 6 litros d'água. Em algumas coisas pode estar utilizando 3 litros, corta metade dos gastos. São coisas que com o tempo, além do custo-benefício, você readquirir esse dinheiro que você vai estar investindo agora, você vai estar ajudando o mundo. E a gente trouxe também muita questão de lâmpadas LED. Qual a vantagem das lâmpadas LED? A lâmpada LED, além dela ser 95% reciclada, ela tem a questão que ela vai emitir mais luz do que calor, ao contrário do que as outras, chegava a emitir até 90% de calor do que luz. Na LED é totalmente ao contrário isso. Ela é reciclada, tem esse benefício. O custo dela vai ser pouca coisa maior de início, mas a economia que ela vai trazer vai valer muito a pena. Sem falar que você vai encontrá-la em todos os tamanhos, todas as formas decorativas para ambiente interno e externo e tudo isso na Panorama. Para quem vai vir aqui para a ESPo Arquicom, a Panorama já está instalada, tudo prontinho aqui. O que vai ver? Cara, aqui vai ter de tudo. Desde um deck, para você ter uma noção de como vai ser um piso sustentável, um piso de madeira. A gente vai estar falando até sobre algumas promoções da loja, ofertas. Vai ter de tudo um pouco aqui. Todos os estudantes de arquitetura falando um pouquinho sobre essa arquitetura verde também. E a Panorama já tem história em Foz do Iguaçu e já pode-se dizer que a Panorama já ajudou, ajuda a construir a cidade há muito tempo. Há muito tempo. A Panorama, a gente já faz parte da cidade. A Foz do Iguaçu já é o pai do Panorama. O Panorama está aqui. O Sr. Paulo Puccinelli entrou, começou junto com a cidade, trouxe a Panorama para cá e aqui se instalou. Daqui a gente não sai mais. Faça o convite então, Cedro, para quem está nos assistindo, que passe aqui no estande da Panorama também. Convido a todo mundo hoje aqui na UDC para estar visitando o showroom da Panorama. Eu, César, vou estar aqui junto com o pessoal da equipe. Todos serão bem-vindos. Obrigado, César. Sucesso. Obrigado. Conversei com o César da Panorama Home Center, uma empresa que já tem história e não é a primeira vez que participa da Expo Arquicom aqui preparada e organizada pela equipe da UDC. Obrigado.